Olá, meus queridos amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, estamos aqui diretamente de PvP, da lobby de PvP no Guild Wars, Heart of the Mist, para fazer um pequeno tutorial, um pequeno vídeo-guia, para vos explicar como funciona o PvP do GW2. Portanto, quem começou a jogar GW2 agora há pouco tempo e está naquela via de epá, gostava de começar a fazer player vs player, será que posso fazer, será que não? Então, permitam-me explicar. Eu já fiz alguns vídeos em que falei sobre as mecânicas do PvP, como é que funcionava a build e etc. Portanto, deixem-me clarificar que toda a gente pode começar a fazer PvP desde o minuto em que começam a jogar, ok? Portanto, o PvP do GW2 tem a particularidade de não recorrer ao nível dos personagens, ok? Portanto, vocês até podem ter um personagem a nível 3, que quando ele entra em PvP é como se estivesse a nível 80, ou seja, é como se estivesse ao level cap. E tudo aquilo que existe em PvP, no structure de PvP, no SPVP, basicamente, só funciona dentro do PvP. Portanto, a build que vocês têm no vosso personagem existe aqui e vocês não precisam de utilizar o vosso gear de fora para conseguir jogar. E deixem-me explicar-vos porquê. Basicamente, imaginando que vocês entram aqui com um personagem que não tem absolutamente nada, ok? Que começaram agora a criar um personagem e decidiram entrar na lobby de PvP. Vocês só precisam de carregar nas espadinhas cá em cima e carregarem aqui. Neste caso, isto é para sair, mas vocês vão carregar para entrar. Entram na PvP lobby, vêm parar aqui a este sítio onde eu estou e depois, dando o waypoint aqui para o market, que já tem o waypoint desbloqueado, vocês têm este weapon smith merchant. Vocês vêm aqui, compram as armas que quiserem. Uma destas, ok? E depois vêm o armor smith, compram a armadura que quiserem para o vosso personagem. Isto é uma armadura branca, não faz mal, ok? Isto aqui em PvP funciona como se tivesse uma armadura ascendade, neste caso, como se fosse o status completo, porque aquilo que vos vai dar o status da vossa armadura não vai ser os equipos que vocês têm em si, mas sim este amuleto, ok? Portanto, é o amuleto que vos vai dar o status todos. Portanto, vocês vêm aqui acima, carregam em PvP build e aqui em cima vão ter a vossa build de PvP. Portanto, vocês aqui podem selecionar todos os amuletos disponíveis no jogo, com vários status. Têm também as runas, têm as armas que vocês já equiparam e têm as sigilos, ok? Que é aquilo que vocês precisam de pôr nas armas. E isto vai ser a vossa build de PvP e isto está tudo desbloqueado, ou seja, basta trocarem aqui e têm a build certa. Como é que vocês veem a vossa build de PvP? É fácil. Vocês podem explorar e inventar uma build qualquer, é certo. Isso, por norma, não corre muito bem. Ou então, podem vir aqui ao site dos Artstack, ok? Eu vou-vos mostrar. E no site dos Artstack, vocês carregam na vossa classe. Portanto, vêm aqui, por exemplo, em Engineer. Não é preciso carregar em PvP. Podem só carregar PvP, por exemplo. E vai-vos aparecer todas as classes e todas as builds meta de PvP para cada classe. Ou então carregam, por exemplo, em Elementalista na vossa classe e vêm aqui à parte de Instance PvE, Open World, PvP, ok? E na aba de PvP, vocês têm as builds de PvP disponíveis, ok? Portanto, isto é só escolher uma destas. No caso de vocês estarem a jogar com Elementalista, se estiverem a jogar com Engenheiro, vêm aqui, procuram PvP e têm estas três builds meta. Pronto. E estas builds foram atualizadas, esta em Dezembro, esta em Dezembro, esta em Agosto. Portanto, podem ir jogando e explorando estas builds e jogando com a qual vocês gostarem mais, ok? Estas são as metas. São aquelas que resultam melhor a jogar em PvP Structured, ok? Portanto, eu recomendo utilizarem uma destas se quiserem, pá, ganhar à partida. Portanto, eu estou na minha Tiff. Neste caso, é das minhas mains de PvP. É uma personagem que eu praticamente só utilizo para PvP e jogo muito com ela. A maior parte de vocês, se calhar, já me viu jogar com isto em stream. Eu costumo fazer alguns gits com ela. Neste momento, não estou a jogar de Tiff, porque eu não estou muito preocupado com o meu rank. Estou mais preocupado em farmar e já lá vamos. E estou a jogar de Ranger, que é uma build nova que eu ainda não conheço muito bem. Uma classe nova em PvP, com a qual eu não joguei ainda. Jogo muito de Ranger em PvE, mas em PvP nunca peguei muito nele. Estou agora a jogar de Ranger em PvP, só mais para fazer este título, o Champion Hunter. Eu já tenho grande parte destes títulos. É preciso fazer 150 vitórias em ranked games, com cada profissão, e ganho um título. Por exemplo, na minha Tiff, eu já tenho o Champion Shadow. Quer dizer que já ganhei 150 jogos ranked com esta personagem. E também já ganhei na Mesmer, também já ganhei no Engenheiro, também já ganhei no Necromancer. Tenho estes títulos em várias personagens com que eu faço PvP. Mas neste caso, a minha main de PvP vai ser sempre a minha Tiff. A minha Tiff está equipada com a build meta. Neste caso, é o Daredevil. Daredevil Dagger Pistol. É aquela que funciona melhor. E agora, para vos explicar como é que funciona exatamente o PvP, eu preciso de vos abrir este menuzinho aqui. Portanto, vocês carregam nas espadinhas onde diz Play PvP e têm estas opções. Têm Play, isto é unranked, de 1 a 5. Portanto, a equipa é basicamente constituída por 5 pessoas, uma equipa de SPVP. Podem entrar em kill, sendo só vocês. Podem ir 2, podem ir 3, podem ir 4 pessoas ou 5, se quiserem uma full team, para fazer unranked. Unranked já é diferente. Vocês só podem fazer ou solos ou duos, podem jogar a solo ou jogar com outra pessoa. E o ranked, basicamente, funciona como qualquer ranked em qualquer jogo. Vocês têm ranks. Neste caso, são vários. Eu agora estou numa divisão muito abaixo daquilo que é a minha divisão normal. Eu já fui top 150 da Europa, portanto já tive a Plat 3, quase Legend. E, para vos mostrar, estas são as divisões do GW. Vocês têm Bronze, têm Silver, têm Gold, têm Plat e têm Legendary. Por norma, Legendary, há muito poucas pessoas que conseguem chegar lá. São sempre, normalmente, os tops do jogo. Para vocês terem ideia, neste momento, o top 1 da Europa, que é o Zeolith, está com um rating de 1785, com 113 vitórias e 39 derrotas. E ele ainda nem sequer está em Legend. Portanto, ele está com 1785 abaixo do threshold de Legend. Estão a ver? Legend é a partir dos 1800. Portanto, é muito complicado chegar a Legend. Como é que vocês fazem isto? É jogando jogos. É basicamente como o League of Legends. Vocês jogam o jogo, perdem pontos, ganham pontos, consoante de ganharem ou perderem. Isto é em Ranked. Vocês só conseguem fazer Rankeds a partir de nível 20, a partir de Rank 20 PVP, que é este nivelzinho que vocês têm aqui em baixo. Basicamente funciona como nível de PVP. Neste caso, eu estou a 129. Isto é os Rankeds, basicamente, PVP. Não há como vos explicar. É como se vocês levelassem em PVP. E só a partir de nível 20 é que vocês conseguem fazer Ranked, ok? Até lá, só conseguem jogar no Ranked. Também podem vir aqui e procurar um jogo no server browser. Normalmente há browsers abertos com servidores dedicados, de guilds ou seja o que for, para vocês irem jogar e aí é tudo free for all à maluca. Podem jogar nestes servers também. Eu, neste caso, vou entrar num server destes só para vos mostrar como é que funciona o jogo em si lá dentro. Portanto, vamos entrar aqui. Este é um dos mapas de PVP, Legacy of the Fallfire. Portanto, vamos entrar na Red Team. Este jogo está vazio, não está cá ninguém. Ok, acabei de morrer. Não percebo porquê. Mas pronto, isto vai dar reset. Olha, neste caso, se vocês morrerem em PVP, acabo já por explicar, que têm um respawn de 20 segundos. Portanto, até poderem voltar à ação. Vocês demoram 20 segundinhos. Têm que esperar 20 segundos até poderem voltar outra vez à ação. Depois de morrerem em PVP. Morrendo em PVP, vocês dão respawn na vossa base. E é a partir daqui que eu vou começar a explicar. Portanto, eu estou na minha base, que é esta ceninha aqui vermelha, ok? No minimapa, que vocês estão a ver aqui. Eu, se abrir o mapa aqui, vou-vos explicar. Portanto, esta é a base da equipa vermelha. E esta é a base da equipa azul. Estes são três nodes. São chamados nodes. E o PVP do Guild Wars passa muito por estes nodes. Basicamente, vocês têm o node que está mais perto da vossa base. Neste caso, eu estou na equipa vermelha. Portanto, esta é a minha base. O node que está mais perto da minha base chama-se Close. O node que está no mid, ou seja, no meio do mapa, é o mid, como o nome indica. E o que está mais longe da nossa base é o chamado Far. Portanto, vocês têm o Close, o Mid e o Far. E isto funciona. O processo inverso. Ou seja, para a equipa inimiga, o meu Far, neste caso estando na vermelha, é o Close deles. O Mid é o Mid para os dois. E o meu Close é o Far deles. Percebem? Ok? Pronto. E a rotação de nodes funciona muito neste sentido. O que é que se faz logo desde o início, no começo de um jogo de PVP? Capar o Close e o Mid. Ok? Portanto, vocês têm o Close e o Mid. Este é o Close, este é o Mid. E, normalmente, vai um jogador para aqui. Capa este Node. E os restantes vão para o Mid fightar. Isto é o clássico. Há outras táticas, ok? Mas eu vou-vos mostrar. Porquê é que é importante vocês caparem estes tão chamados nodes? Eu vou lá num instantinho. Ainda bem que estou de ti, porque assim permite-me fazer isto mais rapidamente e chegar aos nodes mais rápido. A minha classe... Pronto. Eu não vou conseguir capar o Node porque estamos em Waiting for Players. Se tivesse cá um jogador dentro, eu conseguiria. Mas pronto. Para vos explicar. Isto é um Node. E num jogo normal, estando o jogo a decorrer, vocês conseguem entrar aqui dentro e isto vai-vos começar a capturar este campo, neste caso. E quando a vossa equipa tiver o campo para eles, isto vai contar um ponto por segundo. Ok? Portanto, imaginando que vocês tenham um destes nodes escapados, vai contar um ponto. Se tiverem os 3, conta 3 pontos por segundo. Se tiverem só 2, conta 2 pontos por segundo. E assim sucessivamente. O objetivo do PVP no Guild Wars, no structure do PVP, é chegarem aos 500 pontos. Portanto, a primeira equipa que chegar aos 500 pontos ganha o jogo. Porquê é que é importante vocês capturarem os nodes? Porque à medida que vocês tiverem mais nodes, mais pontos vocês estão a ganhar por segundo e mais rapidamente vocês atingem a meta dos 500. Há outras mecânicas envolvidas. Por exemplo, vocês matarem os jogadores dá 5 pontos por um jogador que matam. E portanto, isto também conta para o scoreboard. E no caso de alguns mapas em específico, há mecânicas que cada mapa dispõe. Portanto, neste caso, o mapa em que estamos, Legacy of the Full Fire, tem uma mecânica específica. Neste caso, é a nossa base. que tem este muro, que dá para partir os portões. E cá dentro, vocês agora não o encontram porque o jogo ainda não começou, mas cá dentro, vocês vão ter aqui um NPC, ou seja, um mob, como se estivessem em PVE, que se chama Lorde. Neste caso, este é o Red Lorde. E na base dos azuis vai estar o Blue Lorde. Isto para Legacy of the Full Fire. Qual é que é o objetivo? Se vocês matarem o Lorde inimigo, salvo o erro, aquilo dá-vos ou é 250 ou 300 pontos. Portanto, matando o Lorde inimigo, vocês ganham imediatamente 300 pontos. O que faz com que, por exemplo, vocês estejam num jogo em que o score está a 200, 150. Se vocês forem ao Lorde do inimigo e o matarem, vocês ganham imediatamente o jogo. É assim que funciona. Neste mapa, existem outros mapas com outras mecânicas diferentes. Eu já vos vou explicar. Portanto, falando agora em concreto, qual é o objetivo? Nós fomos ao Close há bocadinho. Capámos o Close. Imaginem, isto fica normalmente para os tives, porque os tives são muito rápidos a chegar aos nodes, logo no início do jogo. As outras classes são mais lentas. Portanto, o tive começa por vir aqui, capturar o Close. À partida não vai ter contexto, não vai ter nenhum jogador a vir aqui ao início. Às vezes acontece. Às vezes até acontece a time inteiro adversário a vir ao Close primeiro, ou seja, ao far deles, para tentar capturar o Close inimigo e ganhar vantagem. Mas isso, por norma, não acontece, porque vindo os 4 jogadores ou 5 para aqui, deixam o mid desprotegido. Ok? Portanto, a equipa toda que vier do início chega aqui e captura facilmente o mid e depois afunila a equipa adversária. Por isso é que normalmente o que se faz é, vai uma pessoa ao Close, captura ao Close, enquanto os outros vão disputar o mid. Portanto, vão fightar no ponto, neste caso no middle point, por este ponto. Quem capturar este ponto primeiro? Se ganharem a fight inicial, normalmente indica que há uma equipa que está em vantagem em relação à outra. Eu consigo já analisar o jogo logo pelo primeiro encounter. Às vezes há azares, claro. Às vezes há um gajo que decide ir ao far e deixar a equipa em desequilíbrio no mid. E ficam 3 para 4 no mid. E o gajo que vai ao far vai aqui lutar com o gajo que está aqui no Close deles. Acapar o Close deles, ok? Imagina, eu encontro aqui um inimigo, vou estar aqui a lutar com ele e enquanto estamos aqui a lutar, eu não consigo contestar o ponto, ou seja, eu não consigo tirar-lhe o node porque ele está em cima do node e não me deixa capturar. Se ele sair do node, eu posso deixar o node neutro, que é como ele está agora, branco, e aí a equipa deles não está a fazer pontos. Se ele matar o inimigo e ficar aqui, eu capturo o node deles, percebem? E fica para mim. Pronto, isso funciona assim. No caso do Tiff, que é uma personagem que dá roaming, aquilo que eu recomendo fazer como Tiff, depois depende muito da leitura do jogo que vocês façam, mas aquilo que eu recomendo fazer enquanto Tiff é que como vocês têm uma movimentação muito rápida, vocês conseguem vir rapidamente ao Far, ou seja, capturam o Close, saem do Close, vão ao Mid, tentam ajudar na fight do Mid, tentam ver se conseguem matar um gajo ou outro no Mid e assim que percebem que a fight está mais virada para a vossa equipa do que para a dos outros, vocês arrancam imediatamente no Mid e vêm ao Far. Se não tiver ninguém no Far, vocês descapam o Far, ou seja, deixam no neutro e voltam ao Mid outra vez para ele lutar, ok? Porquê? Porque basicamente aí a vossa equipa vai estar com o Close escapado, portanto vamos estar a fazer um ponto por segundo, o Mid em princípio é o Attack Untested, porque está toda a gente a lutar lá, e o Far deles está descapado, portanto eles não vão estar a fazer pontos e vocês vão estar a fazer um ponto por segundo, o que vos coloca logo em vantagem. E depois eventualmente, como correr a fight no Mid, se vocês ganharem fight no Mid, ficam com dois Nodes escapados e começam a ganhar dois a zero neste caso, começam a fazer pontos e eles não estão a fazer ponto nenhum. Pronto, isto mete-vos logo em vantagem no jogo. Epá, depois as classes, cada uma tem a sua particularidade, há classes que são mais focadas em aguentar pontos, em serem bunkers, em serem suporte classes, neste caso, que estão basicamente a aguentar a equipa toda na fight, há outras classes que são mais side noders, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, um elementalista ou um ranger faz side node, estando, por exemplo, aqui em cima, a mandar setinhas para os gachos que estão dentro do node, ok? Portanto, essas personagens, elementalistas e rangers e outras personagens que sejam mais ranged, estão basicamente nos lados, nas laterais do node, a lutar contra as pessoas que estão dentro do node. E depois têm classes mais focadas em fights dentro do node, como por exemplo, Warrior Spellbreaker, ou outras classes que estão mais a lutar dentro do node contra outros gachos que lá estejam dentro. E isto funciona mais ou menos assim, as team fights são muito assim. pá, e-nos explicar cada mecânica de cada mapa? Eu posso tentar, ou seja, vamos aqui ao Browse PvP, já falámos sobre Legacy of the Fulfire, vou-vos entrar em Battle of Kilo, estes são mapas que estão disponíveis em ranca de PvP, ok? Há outros que não estão, já explico porquê. Pronto, neste aqui, por exemplo, vocês têm uma pessoa na Red Team, eu vou entrar na Blue Team, e o jogo vai começar, ok? O jogo já começou. Portanto, o que é que eu vos disse que fazíamos aqui? Íamos aqui ao... Íamos aqui ao Close e capturamos, estão a ver? Isto vai demorar um bocadinho mais a capturar. Estamos a capturar a primeira vez. Portanto, a pessoa acho que ainda nem se mexeu da base deles. Portanto, imaginando, eu venho aqui, capturo este ponto, e o ponto é meu. Vêem como está a contar, já aqui em cima do Scoreboard para mim. Pronto, eu estou na equipa azul. Venho aqui ao Mid, vou capturar o Mid, ok? Isto está tudo a contar para mim. Eu não sei se aquele gajo vai sair da base ou não. Deduzo que não. Ele está lá a FK, acho eu. Pronto, está a contar para mim, e já estou a ganhar dois pontos por segundo, estão a ver? Indo aqui à frente. Venho ao Far, capturo o Far, e vou ficar com três pontos para zero, ok? Portanto, ele não está a fazer pontos, porque ele nem sequer se está a mexer, e, entretanto, eu tenho três nodes a dar, basicamente, pontos para mim. Portanto, vamos passar a ter dois e vai começar a contar três. Já está. Três. Portanto, eu tenho os três pontos e vejam qual é a rapidez em que eu consigo ganhar este jogo, se tiver os três nodes. Isto nunca se deixa ter, porque, basicamente, é jogo perdido, ok? Se vocês deixarem a equipa inimiga ter três nodes, pá, é porque algo está a correr muito mal na vossa equipa e é muito provável que vão perder o jogo. Qual é a mecânica deste mapa? Trebuchets, ok? Este mapa, basicamente, tem umas catapultas, uma vermelha e uma azul que vocês podem utilizar para bombardear o node inimigo. Neste caso, não me está a deixar ter a visão certa. Ok, agora já. Portanto, basicamente, vocês conseguem atirar a Trebuchet e ela vai dar dano às pessoas que estiverem a fightar nos nodes. Estão a ver? Pronto, esta é a mecânica. Podem mandar a Trebuchet para onde quiserem. Ele vai virando e vai atacando. Isto antes funcionava de outra maneira. Agora, felizmente, fizeram isto. Pronto, estão a ver? Vai bater no node. Isto dá knockback e dá dano. Portanto, em Battle of Kilo é assim que funciona. Ok? Pronto. Eu vou sair aqui do jogo porque este gajo está AFK e não faz sentido estar a ganhar. E vou-vos mostrar outro mapa. Portanto, outro dos mapas que vocês têm é o Revenge of the Capricorn. Também é um mapa onde dá para jogar em ranked. Ok? E no Revenge of the Capricorn, basicamente, vocês vão ter uma mecânica específica deste mapa que é o Barco. Ok? Portanto, à parte de toda a mecânica que funciona da mesma maneira, que é ter o Close, neste caso, o Mid e o Far. Ok? Vocês vão ter um ponto aqui no meio, este ponto aqui, que vai ficar ativo, que é o Bell, que vai ficar ativo de X em X tempo. E quando este Bell fica ativo, normalmente a vossa equipa desloca-se aqui. E este é um daqueles mapas em que a mecânica vale a pena usar. Por exemplo, nós explorámos o Legacy of the Faux Fire, o primeiro mapa onde jogámos. Matar o Lord raramente compensa, porque se vocês deslocarem a vossa equipa toda para o Lord, vocês vão estar a criar a janela da oportunidade para a outra equipa conseguir defender os nodes e vocês vão perder. Ok? Portanto, raramente se mata o Lord, porque basta um gajo ir para o Lord contestar o Lord e estar ali a lutar convosco e a atrapalhar-vos enquanto o resto da equipa está a capar os nodes e se dá-lhes vantagem eles começam a formar muitos pontos e vocês muito provavelmente perdem. Só se faz Lord quando vocês percebem que a equipa deles já desistiu e que não vai fazer nada. Ok? Portanto, essa mecânica só se utiliza nesse caso. No mapa anterior, Battle of Kilo, vocês podem utilizar a Trebuchet, mas também em casos muito específicos em que vocês veem que claramente aquilo lhes vai dar vantagem na fight no mid, vocês vão à Trebuchet, mandam duas ou três e saem de lá e vão fightar para o mid. Ok? Não vale a pena estar a usar a Trebuchet o jogo todo. Depois, em Revenge of the Capricorn, o Bell, ao contrário dos dois mapas anteriores, realmente faz sentido utilizar. Ok? Porquê? Porque este ponto, em específico, quando fica ativo, mediante a vez que vocês vêm para cá, ele dá-vos pontos. Ou seja, imaginem que vocês vêm cá a primeira vez e capturam o Bell a primeira vez que ele fica ativo. A vossa equipa ganha 25 pontos com essa captura do Bell. Se vierem cá a segunda vez e capturarem o Bell consecutivamente pela segunda vez, vocês ganham 50 pontos. Se vierem pela terceira ganham 75. E isto, se conquistarem isto muitas vezes, dá-vos uma vantagem monstruosa. Ok? Portanto, neste mapa utiliza-se o Bell quando ele fica disponível. Vai aparecer um eventozinho aqui e vai aparecer uma mensagem a dizer The Bell, ring the bell to become não sei o quê. E vocês vão para o Bell e fazem. E depois, quando uma das equipas faz o Bell, vai aparecer Red Team rang the bell e o Bell faz basicamente. E há um barco que está ali no oceano que vai disparar uns canhões. Não faz nada basicamente, não dá nem ninguém, mas é uma mecânica. Não sei porquê. Outro mapa que eu honestamente acho idiondo, para mim é o pior mapa de arranca de PVP, para mim nem sequer faz sentido estar em arranca de PVP, dado que no passado não esteve, é o Skyhammer. No Skyhammer, igual aos outros dois mapas, vocês têm o Close, têm o Mid e têm o Far respectivamente em relação à equipa que vocês estejam. E a mecânica deste mapa, eu acho que não vou conseguir entrar lá porque ele não está disponível, porque o jogo está fechado, é o Skyhammer. O Skyhammer funciona aqui em cima, nesta plataforma, e é esta arma aqui. Portanto, o Skyhammer também se faz, normalmente, vocês conquistando o ponto do Skyhammer lá em cima, ali em cima, vocês entram para um portalzinho que vai ficar disponível aqui, quando o Skyhammer estiver available, entram, vão lá para cima, conquistam o node do Skyhammer e podem usar o canhão. O canhão dá muita vantagem em vocês disparando aquele canhão para um dos nodes, aquilo basicamente dá stun a quem lá estiver e dá um dano monstruoso se a pessoa não der dodge, ok? Aquilo é muito fácil dar dodge, na minha opinião, mas se por alguma razão a pessoa não tiver dodge ou algo do género ou tiver uma fight muito trapalhona no mid, vocês conseguem mandar o Skyhammer e muitas vezes dá vantagem à equipa. Portanto, também se faz Skyhammer, normalmente, se o jogo não tiver a correr muito bem, isto depois é tudo decisões, é tudo leitura de jogo que vocês vão ter que fazer, mas também se usa Skyhammer, ok? Depois, mais mapas, temos Spirit Watch, aliás, Spirit Watch, nada, Temple of the Silent Storm, este também é de Ranked, portanto, Temple of the Silent Storm também é um dos mapas onde se faz mecânicas, ok? A mecânica do mapa também é bastante boa, no caso deste mapa, vocês têm os modes na mesma, têm o close, o mid e o far, e depois vão ter estas luzinhas aqui, esta cá em cima e outra lá embaixo. Esta aqui, eu acho que se chama Farocity, não tenho a certeza. E esta aqui faz-se, porquê? Basicamente, vocês capturando esta cena, vocês vão ficar com o dobro dos pontos a contar, ou seja, imaginando que vocês têm 3 pontos capturados, 3 não descapturados, vocês vão ficar a contar 6 por segundo com esta mecânica aqui, ok? Durante o tempo em que isto está disponível, que o Farocity está disponível, vocês vão estar basicamente a contar mais 3 pontos, o dobro. Se tiverem 2 pontos, vocês estão a contar 4, se tiverem 1, estão a contar 2, por 1, ok? Por isso é que se faz isto aqui. Normalmente, vem sempre a isto, cada vez que isto está disponível, vem sempre a isto, normalmente ao Tiffo, ou alguma personagem específica. Cá em baixo, tem o Tranquility. Para que é que serve o Tranquility? Basicamente, este aqui, se vocês capturarem isto, todos os nodes ficam para a vossa equipa, ok? Portanto, é automático, assim que vocês capturam esta cena, quando ela está disponível, todos os nodes, Far, Close e Mid, vão ficar da cor da vossa equipa, e aí, normalmente, a vossa equipa, o objetivo é ir tentar segurá-los o máximo tempo possível, porque já vão estar em vantagem, ok? Pronto, só se faz isto neste caso, mas normalmente isto tem muita fight aqui, mais uma vez, leitura de jogo. Vejam se vale a pena vir para aqui ou não, no caso de eles estarem todos a fight aqui, e vocês tiverem um jogador em cada um dos nodes, não compensa vir para aqui, porque assim que eles tocarem aqui a cena de Tranquility, e vocês estão ali em cima dos nodes, vão-te escapar e vão capturar outra vez para a vossa equipa, e eles vão perder tempo, porque tiveram todos a lutar aqui embaixo. Pronto, isto depois é a leitura de jogo, ok? Que vocês têm que fazer. Próximo mapa, deixe-me explorar. Ah, isto é de Genes Dominion, este também é um dos, ah, este tem password, ok, deixe-me lá ver, este também, também se costuma, também se costuma, o Eternal Colossium também é um deles, este aqui, pá, eu não sou muito fã, dos, dos, dos objetivos do mapa, deste, há um deles que é um escudo, que aparece aqui deste lado, que basicamente vocês conseguem levantar, os membros da vossa equipa, assim que eles vão downstate, portanto, está a jeito, e o outro é precisamente o contrário, é assim que um gajo da outra equipa vai downstate, vocês conseguem eliminá-lo logo, pronto, são as duas mecânicas deste mapa, este não tem muito que saber, também tem Close Mead e Lion, e Lion e Far, desculpem, Lion é o nome do ponto, ok, deixe-me ver mais, mais mapas que eu vos possa mostrar, que ainda não mostrei, mostrei quase tudo, Genes Dominion, este tem password, ninguém põe Genes Dominion nisto, está aqui um Legacy of the Fulfire, um Forest of Niffel, que ainda não vos mostrei, este é um dos mapas mais comuns, Forest of Niffel, qual é que é a particularidade deste? As bestas, ok, epá, eu não sou muito fã de fazer bestas, só quando vale mesmo a pena fazer, as bestas são dois NPCs, dois bosses que spawnam, um deste lado e outro deste, e que vos dão 25 pontos, cada vez que vocês os matam, e dão um buff associado ao vosso personagem, ou seja, vocês ficam com um buff específico, que vos dá mais poder no jogo, por assim dizer, portanto, assim que elas spawnarem as bestas, vão aparecer dois símbolos aqui e aqui, e vocês podem ir lá matá-las, pronto, epá, eu não sou muito fã de fazer isso, porque acho que se perde tempo no jogo, em que vocês podem estar basicamente nos pontos, e a formar pontos, depende da situação, mais uma vez, se tiverem vantagem no custo de nada de fazer bestas, para acelerar o jogo, mas se tiverem desvantagem em fazer besta, não é muito bom, também um Tiff, pode ir roubar a besta aos outros gajos, é só terem atenção ao timing, quando é que a besta vai morrer ou não, vocês conseguem matar, às vezes, outras vezes não, mas, mas pronto, funciona muito por aí, pá, e estava a ver se consegui encontrar aqui, Jeans Dominion, porque é o último mapa que falta, acho eu, deixa eu ver, estava aqui a tentar encontrar, mas acho que não vamos conseguir encontrar, Jeans Dominion, malta, queria-vos mostrar o mapa, acho que não há aqui nenhum, depois tem Spirit Watch, mas Spirit Watch basicamente, é um mapa que não, 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 não funciona em Ranked, mas eu posso ir lá na mesma, porque vocês fazendo a Ranked vão precisar de saber, Spirit Watch basicamente, a mecânica deste mapa, é o orb, portanto, vai aparecer um orb aqui no meio, como vocês veem aqui, e vocês veem cá, pegam no orb, e depois o player vai ter que levar o orb, para um dos nodes, e se chegarem ao node com o orb, vocês conseguem fazer 25 pontos, pá, é fixe, ok, mas eu acho que não é uma mecânica também muito, aqui neste mapa, acho que praticamente ninguém faz o orb, ok, portanto, não compensa muito fazer, honestamente, e eu também não sou muito fã deste mapa, honestamente, acho que é um bocado fraquinho, por isso é que ele não está em Ranked, mas enfim, pá, Jeans Dominion, tenho pena que este aqui esteja, esteja basicamente com, com um password, porque eu gostava de vos mostrar, e há todos os dois com um password, aqueles que são com Jeans Dominion, porque, peraí lá, eu não sei se consigo, create filter, é isto, battle of champions, é isto, é outro modo de jogo que não interessa muito, pois é que eu nem estou a conseguir escolher, o mapa, mas pronto, enfim, pá, Jeans Dominion é outro mapa, que também aparece em Ranked, e esse mapa, aí tem uma mecânica que é no centro do mapa, vocês têm uma cena em que vocês podem ir lá para baixo, criar um node, e esse node vai-vos dar uma skill, ok, e essas skills, pá, algumas delas são OP's, outras nem por isso, há uma que é um escudo, há outra que é um meteoro que cai em cima das pessoas, pá, pronto, basicamente é explorar isso enquanto fazem PVP, ok, e pá, essencialmente é isto, eu acho que não me esqueci de grande coisa, a única coisa que me esqueci, é das rewards associadas ao PVP, e há muitas, vocês conseguem fazer gear lendário e gear ascended em PVP, através de PVP, e para além disso ainda têm as reward tracks, neste caso isto, que vos dá estas rewards, que vocês podem escolher, qualquer uma destas tracks dá-vos ítems para PVE, portanto vocês à medida que fazem PVP, estão a ganhar ítems para PVE, e estão a ganhar gold, ok, para depois poderem investir na vossa personagem em PVE, portanto é um bom farm, eu costumo fazer muito PVP para farmar, é fixe, a farmar PVP compensa também, e bem além disso, têm as rewards dos rankers, basicamente por exemplo, se vocês chegarem ao final destas rewards, são muitas, é Sarulian, Jasper, Saffron, Perzimon, Amaranth e Byzantium, e cada uma delas dá rewards associadas, por exemplo, se chegarem ao final deste cofre, dá-vos 10 de gold, e ainda uma carrada de rewards, cenas que vocês podem usar para fazer a senda, e cenas do género, ok, e para comprar a senda também, no caso, a última reward desta cena de PVP, dá-vos 20 de gold, se acabarem o chest, portanto é giro, o PVP dá jeito, ok, e é porreiro, vocês divertem-se, e à medida que se divertem, podem estar a farmar também, e a fazer cenas para os vossos personagens, pá, e essencialmente é isto, o resto é ir jogando, e ir percebendo como é que funciona, para tentarem perceber ao máximo, a mecânica de jogo, pá, com a experiência de PVP, vocês vão ganhando alguma leitura de jogo, foi aquilo que eu vos disse, como é que funciona, as mecânicas do jogo, quando é que devem ir às mecânicas dos mapas, e não devem, quando é que devem ir ao mid, e não devem, quando é que devem tentar, capturar o faro dos outros inimigos, e não devem, pronto, basicamente é isto, a leitura de jogo, vem com o jogo em si, não é nada que eu vos consiga ensinar, neste caso, mas pronto, é isso, pá, boa sorte, amigos, e espero que se divirtam, a jogar PVP, e qualquer dúvida que tenham, escrevam aí nos comentários do vídeo, que eu posso tentar, responder, ok, eu já tenho alguma experiência em PVP, apesar de agora, a minha, o meu rank estar basicamente na merda, mas pronto, como eu vos disse, também não estou muito preocupado com isso, estou a jogar com uma classe que não conheço, e pá, isto também tem o heal or hell, ou seja, à medida que vocês estão em silver, é muito difícil sair de lá, porque vocês apanham equipas muito mais, mas pronto, pá, eventualmente eu tenho de sair, se me começar a focar mais, e começar a jogar mais de Tiff, e de Mesmer, e de Necro, hei de sair, mas eu agora, pá, como vos disse, estou só focado em fazer jogos de Ranger, e aprender a classe, para também perceber melhor, ajuda vocês a perceberem as outras classes, para também saberem jogar contra elas, para também saber como é que dá um counter à classe, isso é importante, e pronto, é isto, obrigadíssimo amigos, vejo-vos no próximo, grande abraço, tchau, tchau.